Portanto, já temos Oviftine, Anomouth, Shaili, Leibaflap, Shempai, Moraes, Lonely Morp. Eu gosto de fazer essa. Eu já explico como é que eu vou fazer isso aqui. Eu gosto de 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 fazer isso aqui. Eu sei que você queria que eu me matasse em crime. Mas, no tempo, foi a escolha. Mas, o que acontece, nós precisamos de Lagos aliançar. Acadia é Sparta's breadbast, e Lagos sempre está na sua vida. Esse homem está trabalhando para o culto de Cosmos, não Sparta. Então, nós precisamos de liberar ele de Negros. O que você acha que você quer que ele? Eu acho que o meu dúo é a Combustão que ele já está naца. Sempre vou falar com pegar. O que eu vou dizer é assim, o Plano do Brasil não é mau, mas assim não é, a gente estamos a falar do culto. Então, se o Oracle já é envolvido, muito provavelmente ele já era do culto há muito tempo, mas mesmo muito tempo, por isso. O que é isso? 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 a ática aqui mais alguma missão aqui que não seja destas azuis e não parece é dizer que eu tenho o que é atacar os fortes que são de Sparta atacar estes fortes, isto assim, estes fortes quando são de Sparta, que era o que eu estava a fazer por isso que eu estava a atacar não é este eu estava a atacar um outro forte por aqui e que era que era para fazer esta missão por exemplo este forte aqui eu posso atacá-lo vou botar toda a gente lá, que era o que eu tenho que fazer para pegar os selos e o que é que eu tenho que é para esta missão aqui eu tenho que eu vou atacar três mas eu vou só aqui ver uma coisa aqui em casa e já vejo, pessoal ol forno agora de cima eu vou botar da minha voz eu vou operei E aí 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 Obrigado. 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 é bom é só no três minutos agora stream eu tenho que acordar mais curta é que a outra porque a outra ainda passámos um bocado para lá das quatro horas e depois desse trim que gosto de jogar um bocadinho de Homefront Revolution para relax o que é o que é verdade é o stress um bocado mais com o Homefront o 11 Homefront também é é menos interessante que este porque este tem a mecânica de Dodge e muitas das vezes os dois nem funciona e por isso não é grande stress assim que eu tenho que pôr o Homefront antes disso vamos só enfrentar este gajo aqui ou seja vamos abrir o mapa e vamos dar fácil não vai marcar é dar fast travel até aqui e enfrentarmos este aqui e depois vou mostrar como é que é vamos fazer uma missão da lida da arena que em frente que é de nível 43 eu não tenho grande confiança em não tenho grande confiança até agora e como eu estou quase a subir de nível a gente faz assim e até porque assim eu subo no ranking de mercenário e isso também ajuda e simplesmente ir atrás do gajo que está em primeiro lugar E agora... É só um bocadinho para lá nas quatro, mas vamos esperar-se. Vai ser porque eu quis fazer... E agora... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Alguém! 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 aqui é só para mim que a gente vai aqui e isso é visto por aqui de peças volto Vamos aqui fazer para ir ao mudar, só um bocadinho, vou preparar isto aqui tudo. Estou a transmissão. Estou a transmissão. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver a minha mãe. Olha, vem para mim. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. é um tipo um tempos com viagem a senhora o convivir a gente logo bem o namo a esta já sabe aí eu vi o master do tem sempre para que não chegar a tempo ou quem começou agora eu quero ver o que a gente já voou pode ir lá o canal do YouTube e em lá e tudo o que é o que é parte das vozes da stream e é isso é e vemos na próxima e chá de então aí E aí Obrigado.